E agora é a hora então de Cabral Multimarcas aqui no seu programa Pense Alto. Tem semanas de comemoração, já quero lhe avisar. Pensealto.com.br já é portal e Cabral Multimarcas com 100% do seu estoque. Então, apenas um clique e confira 100% do estoque da loja, porque tem muitas ofertas. Cabral Multimarcas, loja 1 a partir de agora, com muitas opções e hoje certamente você vai comprar o seu carro. Por isso eu quero que você anote a primeira oferta de hoje aqui. Do Cabral Multimarcas, loja 1 pra você. E já quero começar falando pra você deste belíssimo Fox Hatch. Ano 2011, 1.6 Eleflex completo mais CD player, com portador de bordo, 36.500 reais. Não, esta semana no Cabral Multimarcas, loja 1, apenas 33.500 reais. Fechando na loja 1, com este belíssimo Sandero. Ano 2012, expressão 1.6 Eleflex completíssimo. 29.900 é a FIP. Mas aqui, pelo programa Pensealto, apenas 27.900 reais. Então, agora é só conferir ou dar um pulinho agora mesmo. Estamos na loja 1, rua José Totora, 287 no Central Parque. Telefone pra você ligar e fazer um ótimo negócio é o 15. 321-743-22. Cabral Multimarcas, loja 1. Mas estamos apenas começando porque loja 2 é com você, Rodrigo Bruno. Segura aí. E aí Obrigado.